Bem, hoje nós estamos aqui na mesquita, uma mesquita islâmica chiíta com o Sher Mardir. Obrigado por nos receber. Muito obrigado. Salam aleikum a todos. Bismillahirrahmanirrahim. Eu que agradeço pela oportunidade para a nossa comunidade consiga conversar e mostrar um pouquinho do nosso pensamento. Muito obrigado a vocês, a toda a equipe. Sher Mardir, antes de nada, o senhor está chegando agora aqui para ocupar essa mesquita aqui no Rio de Janeiro, é isso? Na verdade, antigamente eu estava aqui no Rio de Janeiro. Sim, o senhor participou da Expo Religião algumas vezes. O meu trabalho para ajudar a nossa comunidade faz tempo que estou no Brasil, em 2013 eu cheguei no Brasil e agora também consegui voltar de novo para o Rio de Janeiro para continuar a nossa atividade com a minha comunidade e fazer trabalho religioso e culturais também. Perfeito. Então agora eu gostaria que o senhor dissesse para nós o que é o islamismo shiita. Na verdade, o islam é uma religião monoteísta. que a gente acredita que o Deus é único, todos nós acreditamos em todos os profetas, o primeiro profeta Adão, até o profeta final, o profeta Maomé, o Mohamed, português Maomé, todos os profetas que foram revelados para a humanidade. A gente acredita que todos os profetas Jesus também, nosso profeta Moisés, Noé, Abraão, tudo, todos eles. A gente acredita que Deus mandou mil e duzentos, mandou muitas, muitas profetas para a humanidade. e que o profeta Mohamed, o profeta Maomé, que apareceu com ele, é o profeta final, que levou o Corão sagrado para nós, como livro sagrado, como todos os profetas anteriores tinham livro sagrado, para orientar a humanidade. O islã, todos os muçulmanos acreditam, todos eles. Deus é único, profetas, profeta final, livro sagrado, o Corão sagrado. E a comunidade xiita também acredita que doze apóstolos, depois do profeta Mohamed, doze líderes, que eram da família do profeta Mohamed, xiita significa seguidor, aqueles que seguem o caminho do doze apóstolos do profeta Mohamed. Então, o pensamento da comunidade xiita é quase a mesma coisa que os outros muçulmanos, a maioria dos muçulmanos, mas só tem um pouco de diferença de sucessão do profeta Mohamed, mas essa coisa não é muito importante para nós, porque nós sempre temos que se unir e juntar todas essas comunidades. São todos descendentes de Abraão. Sim, sim. Perfeito. Existe só a diferença, pelo que eu entendo, que Abraão teve dois filhos. Sim. Correto? Sim. Então, de um filho, seguir os muçulmanos, está correto? Sim, sim. E Ismael. Oi? Ismael. E de Ismael, seguiram os muçulmanos. Sim. E de Isaac, seguiram os católicos e os judeus. Cristãos, sim. Perfeito isso? Sim. Sim. Ok. Então, como é seguir um livro ao Corão? Não tem quantos anos? O livro ao Corão Sagrado? O Islã é um profeta foi revelado mil e quatrocentos anos atrás. Então, o livro sagrado também tem essa história de mil e quatrocentos anos atrás. Deus revelou ao Corão Sagrado para nós. E que é esse livro, ao Corão Sagrado, que eu tenho o prazer de receber. Ganhei no meu primeiro ano de Esco Religião, um ao Corão traduzido em português. Já li duas vezes. Eu acho que a gente tem que ler dez vezes. Sim. porque em duas vezes a gente não consegue absorver tudo e realmente é um livro que eu acho que nos faz mais pensar do que seguir. Se eu estiver errada, me corrija. porque esse livro sagrado tem muitas interpretações, tem muita coisa para falar. Então, eu como um líder também religioso, que li muitas vezes, cada vez que eu leio, eu aprendo uma coisa nova. Então, primeiramente, tem que entender o que o Corão Sagrado falou, depois seguir. Nós só pegaram um livro sagrado bonito, colocar na nossa casa, os muçulmanos, estou falando sobre os muçulmanos, mas não seguir o caminho que Deus deixou para nós. Certo. Com quantos anos as crianças começam a ler o Alcorão? na verdade, assim que eles começam a aprender a língua, começam a entrar na escola, aprender um pouco na língua, no mesmo ano, eles também começam a aprender o Corão Sagrado, mas depende das famílias. Tem famílias religiosas que começam mais cedo, tem essa preocupação para as crianças que aprendem sobre a religião, tem família que não presta muito nesses assuntos, mas assim que eles começam a leitura do alfabeto, do alfabeto do Corão, eles também começam a aprender o Corão Sagrado. Eu costumo dizer que a fé de vocês me emociona, porque vocês seguem um livro há mil e quatrocentos anos. Mais de mil e quatrocentos anos. Então, tem que ter muita fé para poder ser fiel àquilo que está lido. Sim, porque tem muitos mandamentos no Corão Sagrado sobre eu fazer oração diariamente, cinco vezes. Virado em direção à MECA. MECA. E como vocês conseguem saber a direção da MECA aqui no Rio de Janeiro, por exemplo? Agora, hoje em dia, com essa tecnologia, é tudo mais fácil. Tem aplicativos. Também tem aplicativos. Sim, tem aplicativos. A vida de uma matéria que tinha aplicativos. Tem muita coisa para fazer. Todo dia a gente tem que fazer oração madrugada. A gente acorda quatro horas da madrugada. Então, todo dia tem que acordar e fazer oração. Meio dia, à noite. Fazer jejum, trinta dias. Qual é a importância do jejum? Fazer jejum, trinta dias, um mês, mês sagrado de Ramávã. Primeiro, o que a gente, pela religião, jurisprudência, tem que fazer. Durante o dia, a gente não come, não bebe. É proibido fazer fumar e fazer sexo. Tudo é proibido. Mas, atrás dessas coisas, então, Deus deixou para nós algumas coisas para a gente pensar. Por exemplo, quando eu levanto quatro horas, horas da manhã, eu não posso comer, beber até sete, oito horas da noite. Então, eu me sinto fome, sede. Eu posso pensar melhor aquelas pessoas na rua que não têm comida, não têm nada para comer, para beber. Então, esses motivos que Deus quer para nos ensinar, que a gente tem que pensar toda comunidade. Eu tenho comida, tenho bebida para todo ano para comer, tudo bem. Mas, nunca vou se sentir o que é fome de verdade. Quando eu faço jejum, eu me sinto, eu posso, consigo entender melhor aquele que em dois, três dias não tem comida para comer. como é. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O jejum, ele vem de Abraão? Porque as religiões que seguem Abraão, que são descendentes de Abraão, todas fazem jejum? De jejum, sempre existiam todas essas religiões que eles têm. O profeta Jesus também tinha, Abraão tinha. A gente acredita que o islam não é religião separada de todas essas religiões. Não. Na verdade, o islam, o profeta Muhammad veio, ele aceitou os profetas anteriores e continuou o caminho deles. Nunca negou que não, eu sou, sou, sou profeta. Jesus não é profeta. Muzes não é profeta. Então, a gente acredita que o islam é uma versão completa de todas essas religiões anteriores. Então, antes também tinha, todas as profetas tinham, todas as épocas anteriores tinham jejum, mas, pelo que eu estudei um pouquinho, o jeito deles é um pouco diferente. Eles tinham jejum de, às vezes, durante o jejum tem que ficar quieto, não falam, mas agora mudou. Pode trabalhar. sim, pode trabalhar, pode fazer, tudo normal, só comer, beber, fumar e, sexo durante o dia, à noite, tudo liberado. Tá. Tudo liberado. Também tinha, assim, todas as religiões anteriores. Agora, também existe no final da noite de vocês distribuírem comida. Sim, sim. Não é isso? Quer dizer, aquela conscientização que você teve durante todo o dia das pessoas que realmente precisam e você está passando por aquilo, à noite, você se completa na hora que você leva ou alimenta quem realmente está precisando. muito recomendável naquele mês que a gente atribui também comida para os pobres, aqueles que necessitam. É muito recomendável. Qual é o mês? Eu sei que você não tem uma data física, uma data fixa, mas, mais ou menos, qual é o mês do Ramadã? Esse mês, o mês do calendário lunar. Sim. que não tem um período fixo. Cada ano vai... Mas, mais ou menos. Para esse mês, por exemplo, vai começar daqui a um mês ou meia. Vai começar o mês de Ramadã. Quer dizer, ele coincide, mais ou menos, com a Semana Santa do Cristianismo, também com a festa judaica. Meio que é tudo mais ou menos nos meses subsequentes. Nos meses. Tem alguns eventos para o calendário lunar. A gente fala rede de Camari. Que todos os eventos islâmicos, eles não ficam um período fixo. cada ano fica dez dias mais ou menos. Assim como os outros, também, com a própria Semana Santa. Ela também não é fixa. Ela anda. Sim. Ela anda. Às vezes, fica inverno. Inverno fica mais tranquilo para a gente fazer. Para o verão, é mais complicado. É verdade. imagina nesse calor como hoje, a gente não consegue não pôr de água 16 horas. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco nós voltamos, mas agora com umas perguntas mais fortes para o Cher, para que a gente conheça um pouco mais da religião islâmica. Até daqui a pouquinho. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto